Na Luzago Ateriei o crochê é uma paixão Com fios e agulhas uma nova criação Luzago ensina com total dedicação Cada ponto uma história, uma nova criação Então vamos trabalhar, vamos crochetar Juntando várias cores pra poder complementar Sei que você vai gostar, se inscreva no canal É só você clicar Então vamos trabalhar, vamos crochetar Juntando várias cores pra poder complementar Sei que você vai gostar, se inscreva no canal É só você clicar Então vamos trabalhar, vamos crochetar Juntando várias cores pra poder complementar Sei que você vai gostar, se inscreva no canal É só você clicar Da Luzago Ateriei o crochê é uma paixão Com fios e agulhas uma nova criação